Música 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 Vou mostrar aqui, esse chapéu aqui quem deu para ele foi Dominguinhos, não foi? Dominguinhos são foneiros, 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 é de mils, foi aonde é de mils? Serra Talhada. Serra Talhada. Serra Talhada, tá vendo aí? Jornalinho, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, obrigado a todos que estão curtindo o programa do outro lado do rádio. E o sofoneiro é de mils também, o nosso amigo Zé Domingo, lá do São Miguel dos Campos, da Liga do Forró, o nosso amigo Tonho do Zabumba aqui também, fazendo a festa juntamente com a gente. E obrigado também por vocês que ligaram aí nesse maravilhoso programa, beleza? Muito obrigado, muito obrigado Zabumba. Obrigado Flamengo, bom dia para todo mundo. Muito obrigado. Ô, meu amigo. Sou convidado especial. É, é convidado especial. É, é verdade. O Zé Domingos é uma pessoa que acompanha sempre o trabalho da gente, inclusive o programa tarde, a Hora Sertaneja que eu apresento, pessoal, que é a música Sertaneja. Eu sou fã da música Sertaneja, sabe? É, é, eu, desde criança Zé Domingos, eu, meu pai na época viajou para São Paulo, eu tinha, acho que meus 10 anos, jogando, e eu pedia para minha mãe, trazer um rádio, trazer um rádio para mim e trouxe um rádio para mim. Porque eu gostava muito de ouvir aquelas rádios de, a rádio de São Paulo, as Caipirada, do Osvaldo Betinho, do Zé Bede, das Madrugadas. Eu, criança, eu sou fã da música Sertaneja, certo? Então, eu apresento o programa Sertaneja. Os cantores Sertaneja, eu acredito, eu sei quase de todos, todas as duplas, cantores, cantoras, e eu apresento Sertaneja. E ele sempre que está no mundo, está acompanhando São Paulo, todo mundo apresenta em mim. Muito obrigado por tudo. Desejo boa sorte. Um ótimo retorno para você e seu Miguel. E quando puder, vem para cá. Nós posso estar bem, tá? Muito obrigado, tá? Então... Obrigado a todos os ouvintes aí, né? Do Youtube aí, do... Rádio aqui em Itavera, né? É, Mano, é o apresentador da rádio aqui, da cidade. Eu andei em São Paulo. Eu curtia todo esse maravilhoso programa aí. Galega do Forró. Eu vi ela no... É... Agora eu estou ouvindo ao vivo. É... Só falei aqui, meu amigo aí. Está muito emocionado. Jurandir. Jurandir. Rapaz, é... Eu estou... Eu estou tão feliz hoje. Vocês não sabem. Mano. Obrigado. 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 Me apresentando aqui ao vivo. Rapaz, não tem nem palavras. É sucesso mesmo. E hoje é uma homenagem das mães. Isso. Melhor ainda. Melhor ainda. Todas as mães, né? Que interesse. Se eu pudesse, hoje. Se eu pudesse presentear todas as mães. Felizmente. Eu fiz um presentezinho aqui. Só porque... Fique da... Receba o nosso abraço de longe, né? É. Tudo de bom palco. Todas as mães. Ok. Pessoal. Pessoal, veja bem. Nós tivemos problemas novamente com a internet. E a... E a... Rosi Voina já veio no sítio antes. É. O... Zé Domingos já entregou os 50 reais. Certo. A Ana Paula falou que vai vir pegar na raio outra hora. Certo? O prêmio dela que está aqui. Ana Paula. Não sabe aquilo. É. E o... O Nau da cidade de Iati. Eu vou entrar em contato com ele pra depositar amanhã os 50 reais pra entregar pra mãe dele. Viu? Tá tudo aqui. Ligou. E... Ligou de Pernambuco e deu certo. Pernambuco e ganhou. Sortudo. Parabéns a sua mãe, meu amigo. Que Deus abençoe. Muitos anos de vida pra ela aí. Valeu, João. Tá tudo certinho. Muito obrigado a todos pela atenção, pessoal. E... A gente retorna no próximo domingo com o Pé em Cristo. Pessoal. Nada consegue derrotar aquele que Deus escolheu pra vencer. Vacina, sim. Muita vacina no povo. Vacina, sim. Eu vacina. Tô vacinado. E vou tomar segundo o nome de Jesus. Irmão de Jesus. Amém. Vamos encerrar o programa, galera? Vamos encerrar, mas eu vou mandar um... Agora já não me lembrei da pessoa que me pediu em São Paulo. Certo. Vou mandar pra meu genro Clesso. Certo. Esse forró. E meu abraço. E feliz dia das mães pra minha filha, que é esposa dela. Certo. Vocês estão curtindo o forró. Estão aí esquecendo, Clesso. Mas... O forró é derradeiro. É seu, então, sua cerveja aí. Valeu. Parabéns. Beleza a todas as mamães de braços do mundo, pessoal. Tchau. Amém. Tchau. 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 Muito boa, muito boa Coisa boa